Eu fico me perguntando, eu fico me perguntando se o que pensam aqueles que o senhor como juiz condenou. Eu acho que o senhor foi uma negação para o Estado do Rio de Janeiro, para a política brasileira, o senhor foi uma negação para o judiciário e para não dizer uma vergonha, o senhor é um juiz federal, eu vi um depoimento do seu emocionado, dizendo que não sairia da magistratura para fazer coisas erradas. E o senhor envergonhou a justiça brasileira, o senhor pode ter certeza disso. O senhor está aqui dizendo que é um santo, mas eu fico só imaginando a amargura das pessoas que o senhor meteu a caneta para condenar. O que essas pessoas estão pensando hoje do senhor? O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tem mais pergunta para fazer. Senador, como o senhor fez uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviana é o senhor que foi caçado. Se o senhor permitiu me defender... Leviana é o senhor que foi caçado. A sua afirmação foi leviana. Não, senhor, o senhor é que... O senhor que está bancando o mocinho aqui e o santo. É, exatamente. Cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Já está tudo transitado de juizade. Por isso que foi caçado, por unanimidade. Cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro.